Boa tarde, eu sou o André do canal Vivendo Aqui no Mato. Essa é minha esposa. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Alessandra. A gente tá aqui hoje para gravar esse vídeo para uma parceria com o canal do Chico Abelha. A gente vai mostrar algumas coisas que a gente tem aqui no sítio, né? Que a gente já tem o que a gente pretende fazer aqui, né? Ó pessoal, daí aqui já veio a energia para a gente. Essa aqui é a casinha que a gente fez, ó. Foi feito tudo com tábua que eu fiz tudo no motosserro, tudo do pinheirinho americano. Daí aqui é um galpãozinho que tem um galinheiro junto ali. Daí aqui as tábuas já também feitas no motosserro, pro lado de cá e a metade pro lado de lá eu já tinha umas tábuinha. Então a gente tá fazendo aos pouquinhos aqui tá os nossos bichos aqui que a gente tem duas terneiras. Aí tem a terneira lá que é aquela é a Gersh. É aquela ali que vai ser o nosso futuro pro nosso leite aqui pra gente fazer o queijo. E daí o resto é o terreno que a gente tá ajeitando, né? Fazendo cerca, limpando. E a nossa intenção é poder vir morar aqui. Mais no futuro, né? Mais pra frente. A gente tá se organizando aos pouquinhos pra gente poder vir pra cá mais estruturado, né? Então daí a gente tem algumas coisas que a gente precisa fazer mais, né? Algumas coisinhas a gente já fez. E a nossa intenção é plantar, lidar com vaca de leite. Nossa intenção daí é fazer queijo com o leite dessa Gersh. A gente agradece muito ao Chico Abelha, né? Essa oportunidade que ele deu pra gente. Essa parceria com o canal dele, né? Ele foi muito atencioso com a gente, né? Daí junto com esse vídeo, logo depois que terminar aqui, a gente vai mostrar um vídeo queijo serrano. Uma receita do nosso queijo aqui da Serra Catarinense. É um vídeo muito legal, mostrando passo a passo como fazer o queijo. E se vocês, quem gostar do vídeo, se puder se inscrever no nosso canal ali pra dar uma mão pra gente. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like ali, ative o sininho. E muito obrigado por assistir esse vídeo aqui. Muito obrigado. Muito obrigado, Chico Abelha, também pela parceria. Bom dia, pessoal. Tudo bom? Estamos aqui de novo, começando mais um dia aqui. E hoje é feita de queijo serrano. Aqui no sul, esse queijo que a gente faz é o queijo com leite cru. É queijo serrano o nome do queijo. Ele vai precisar de só três ingredientes. É o leite cru, tirado na hora da vaca, né? A gente tira ele. Logo depois que você tira o leite, você já vai começar a preparar o queijo. Então, vai só três ingredientes. Vai esse coalho. A gente usa esse aqui. Esse é o líquido. Pode ser usado também em pó desse mesmo coalho. E o sal. E um meio copo de água. Daí é assim. A gente... Eu já coloco mais ou menos aqui de uns 12 litros de leite. Eu coloco umas três colheres grandes de sopa. Bem cheio, assim. O sal. E daí aqui a gente vai colocar nesse copinho de água aqui, o meio copo. A gente coloca uma tampinha dessa aqui. Ela corresponde já a 5 ml. Mas, aqui no rótulo mesmo aqui do coalho, ele diz que é pra colocar cada 10 litros, você coloca 9 ml. Aí teria que colocar mais de duas tampinhas. Só que a gente já fez, assim, conforme diz no rótulo ali, o queijo fica muito amargo. E a gente faz conforme a gente vai adaptando aqui, né? Então, eu coloco um pouco menos. Menos de uma tampinha, depende o tanto de leite, né? Como é 12 litros hoje, eu tô colocando quase cheia ela. Deu um pouquinho menos. E quando é uns 10 litros, pode ser meia tampinha. Às vezes, se demorar a coalhar, pode depois colocar um pouquinho mais. Mas a gente nem que espere um pouquinho mais pra coalhar, depois o queijo fica melhor. Daí a gente coloca aqui no copo com água. Dá uma mexida bem boa pra misturar o coalho aqui com a água. E aí você vem aqui. Coloca tudo no leite e mexe bem pra incorporar bem o... Misturar bem, né? O coalho aqui com o leite, pra ele coalhar mais rápido, pra ele coalhar por inteiro. Daí é assim, a gente coloca aqui o coalho agora, deixa depois descansando. Varia muito, às vezes depende da temperatura que tá no dia. Varia também, às vezes, conforme o leite. Às vezes o leite tirou da vaca lá, se você demorar um pouquinho mais, às vezes vai dar uma esfriadinha. Então daí isso aí varia muito. Mas é numa média de 45 minutos, uma hora pra coalhar o leite. Então daí eu vou mexer bem agora aqui. Mistura bem. Daí depois eu vou mostrar os outros passo a passo aqui. Daí a gente vai esperar ele coalhar bem. A hora que coalhar, daí eu venho mostrar novamente como é que faz o restante do processo pra esse queijo serrano. Ó pessoal, agora estamos aqui, já ficou pronto, ela já coalhou bem. Parou aqui o tempo que a gente precisa pra coalhar. Daí agora a gente corta a coalhada. Agora a gente vai cortar. Eu corto com uma faca assim mesmo, tem gente que só mexe com uma colher, com uma fazinha de madeira. Mas é, pelo que eu vi ali, algumas receitas desse queijo, ou queijo serrano, ou até mesmo qualquer outro tipo de queijo que você queira. Quanto mais firme, você tem que cortar ela em um cubinho bem pequenininho. E quanto mais macio, pra ele ficar com um pouco mais de umidade, os cubos tem que ser maiores. Daí fica uns quadrados meio grandes assim, vai ficar bem mais macio. Daí aqui a gente vem aqui, daí a gente tem que despejar um pouquinho de água quente, não precisa ser fervendo. Tem que ser uma temperatura que você coloque na mão assim, você não queime a mão e você possa aguentar a caloria. Daí você despeja aqui uma... Essa aqui é uma chaleira grande e eu coloquei só a metade dela. Não precisa ser muita água. Se for uma chaleira aí de um litro mais ou menos, você pode colocar tudo a água. Daí só dá uma mexidinha só pra misturar aquela água ali aqui na coalhada. Não mistura muito só pra não quebrar muito, não vai ficar muito triturada a coalhada. Daí a gente vem e coloca, eu tenho a tampa de uma panela ali que dá bem certinho aqui. E você coloca um paninho, um paninho por cima ali, um paninho de louça mesmo. Deixa por cima assim, agora deixa mais aí uns 10 minutos, 10, 15 minutos. Pra coalhada baixar bem, que ela vai baixar e sair o soro, né? Ela vai sair bem e o soro vai dessorar. Daí depois ela já tá pronta de novo pra gente começar a fazer o processo do queijo. Daí de espremer e colocar aqui na prensa. A gente tem essa prensa aqui. Ela vai aqui com o chincho, né? Tem o chincho, tem a prensa. Aí tem mais uma tabuinha que a gente usa daí pra poder colocar ali pra prensar. E o paninho, a gente usa esse paninho aqui, não é o pano de louça. É um próprio pra isso, é um paninho que ele é bem fininho, os buraquinhos dele. Daí não passa a coalhada pelo buraco. Esse aqui a gente compra em qualquer loja que vende tecido e coisa. Esse aqui é muito bom, bem baratinho. Ó, pessoal, agora aqui já ficou também bem dessorado já a coalhada. Pode ver que não tem mais aquela coalhada por cima aqui que ficava, ó. Tá só o soro, a coalhada tá bem lá embaixo. Daí a gente vai tirando aos poucos o soro. Esse soro aqui é bom também, assim, a gente que tem sítio pra tratar porco, misturar na ração. Ou só dá só o próprio soro. É muito bom pra engordar porco esse aqui. Só que nem agora a gente não tem ainda, né? Não tem porco esse aqui. Daí a gente vai jogar tudo fora. Daí não tem nenhum vizinho perto aqui que tenha porco também. E vai, é bastante soro, ó. Até chegar na coalhada. E depois ainda, quando a gente espreme também, deixa aí saindo da coalhada ali o soro. Ainda além desse que fica por cima aqui, vai sair bastante soro ainda. E aqui o processo é assim. Você vai, depois que ela dessorou, que você pega e vai colocando aos pouquinhos. Eu coloquei aqui num escorredor de massa o pano antes de... E tem várias formas de você tirar o soro aqui da coalhada. Você pode juntar aqui depois o pano, fazer uma trouxinha. E dar umas apertadas aqui e soltando. Mas eu acho mais fácil que eu aprendi a fazer. Eu vou fazendo assim, parece que vai saindo mais o soro. Daí a gente não precisa estar apertando. E eu não tiro bem, bem o soro. Porque depois que a gente coloca na prensa ali, você vai... De vez em quando, tem que ficar de um dia pro outro, né? O queijo na prensa. De vez em quando você vai dando uma apertada. Ela vai frouxando. Você vai apertando. Conforme vai saindo o soro. Aí como tem a prensa, não precisa estar tirando tanto, tanto. E aí o processo é esse. Esse aqui você vai fazer várias vezes até acabar tudo a coalhada ali. Aí eu vou fazendo isso. Daqui a pouco eu vou colocar ali antes de... Antes de prensar, eu vou colocando dentro do xincho ali. Deixo por enquanto sem o pano. Só com a coalhada mesmo ali dentro do xincho. E a gente aqui chama de xincho. Tem lugar aí que a gente chama... Isso aqui mesmo é forma pra queijo, né? Aqui pra gente é xincho. Depois que eu ia dar uma apertadinha assim também pra... Ficou só a coalhada quase aqui. Aí eu venho aqui e largo ali dentro do xincho. Coloco de novo aqui, ó. E vamos pegar mais um pouco de coalhada. E vai largando aqui. Esse processo aqui você faz até acabar tudo a coalhada, né? Se tiver tudo a coalhada bem... Bem dissorada. Bem sequinho. E aí E aí E aí E essa aqui, a vaca que a gente tira o leite, é uma vaca Jersey, e o leite da vaca Jersey vai ser bem gordo, geralmente a receita para cada um quilo de queijo vai 10 litros de leite, se for um leite bem gordo, se for um leite que não seja gordo vai 12 litros para um quilo, é mais ou menos isso, essa aqui provavelmente vai dar mais de um quilo, 12 deu 12 litros né? Ó, agora essa aqui já é a última coalhada, já está acabando aqui. Estou terminando de tirar o soro, e agora vou colocar tudo no chincho, agora vou dar mais uma apertadinha ali na coalhada que está aqui dentro do chincho com essa aqui, e daí vou vir tirar essa coalhada daqui de dentro e já passar para o pano. Coloca assim, coloca o pano, ainda vai ser colocado aqui dentro dessa massa. Ó, aqui daí a gente já vai colocar na prensa, daí a gente vem aqui com essa tabuinha, a tabuinha aqui tem que ser de, tem que ser uma tabuinha que não pegue gosto, né? A madeira que não seja de sorte e gosto, né? Porque vai ficar direto, quase direto com o queijo, né? Essa aqui é de Pinheiro Brasileiro mesmo. Aí assim daí, só dá uma ajeitada aqui no pano, dá umas puxadinhas nas beiradas dele pra ele ficar mais certinho, né? Pra não ficar tudo cheio de prega ali dentro, pra não deixar o queijo marcado. Ajeita bem antes de prensar. Ó, aí você pega e coloca na prensa aqui. Tá fazendo de manhã, né? Esse queijo, daí depois de tardezinha você vira ele, tira de novo aqui da prensa e do chincho, tira do pano, vira ele pro outro lado, deixa ele até o outro dia. Tem que ficar umas 24 horas na prensa. Aqui na prensa você tem que ir controlando o jeito de apertar, né? E se for feito com o peso daí em cima, não pode ser um negócio muito pesado demais, né? Porque ela vai ficar um pouco apertando, mas não é muito também. Aí ele devagarinho até no outro dia ele vai soltando o soro. Ó, eu apertei aqui. Agora aqui saiu mais um tanto de soro. E conforme vai indo, vai passando, ele vai saindo esse soro. Vai frouxando aqui ó, no caso vai frouxando aqui ó, onde aperta aqui a prensa. Daí conforme você vê, no dia ali várias vezes você vai olhando, conforme ele vai frouxando você vai dando uma apertadinha. Daí é isso. O processo de fazer o queijo é esse. Daí agora eu vou mostrar depois dele pronto, tirando do chincho. E eu vou mostrar um queijo depois que a gente tiver com ele curado ou até esse aqui antes de curar bem. Ó pessoal, agora já ficou pronto aqui. Deu umas 24 horas o queijo aqui na prensa. A gente vai tirar pra ver como é que ficou aqui. Ó, ficou bem bonito. Bem parelinho. Só aqui que ele deu uma amassadinha, mas no ele secando ele vai ajeitando. E agora é só de vez em quando passar uma aguinha morna. Eu passo uma vez por dia, uma vez a cada dois dias até ele curar bem. E daí seca ele e a gente deixa numa taburinha assim de madeira assim. Então a gente usa essas do nosso pinheiro brasileiro aqui mesmo. Isso aí deixa aqui. Uma vez por dia você dá uma passada numa água ou cada dois dias. e vira ele umas duas vezes por dia. Umas duas vezes no dia você vira ele. O ideal é ir de 20 dias pra frente. O bom é 30, 60 dias conforme o gosto da pessoa. 30 dias é mais ou menos a média que a gente faz pra gente aqui. Daí quem gosta mais picante vai ficando cada vez mais forte o gosto. Daí deixa mais tempo, mas a média é uns 30 dias. Boa noite pessoal. Tô aqui agora. Hoje nós estamos aqui em casa, aqui na cidade. Nós fizemos o queijo naquele vídeo que eu mostrei, né? E eu tava lá no sítio e agora a gente já voltou pra cidade. Deu uns diazinhos e eu disse que ia mostrar bem como é que tinha ficado, né? Ele deu acho que uns dois, três dias e ele começou já a dar uma amarelada, ó. Tá ficando bem bonito já o queijo. E esse aqui já faz mais de uma semana. Esse aqui já faz mais de uma semana. Eu não quis abrir ainda porque ele fica um pouquinho melhor ainda pro nosso gosto, né? Tem que ficar uns 15, 20 dias pra ficar bem bom. E um dos jeitos melhores que eu achei de todas as tentativas que eu fiz e pesquisando com o pessoal mais antigo que já fazia esse tipo de queijo, né? Da nossa região aqui. Antigamente eles só curavam os queijos nessas tábuas de pinheiro brasileiro, né? Eles faziam as prateleiras num lugar mais arejado assim, no sítio mesmo, na casa deles, né? E curavam ali. E eu fiz várias tentativas, errei bastante, não sabia o que que era, que o queijo não tava dando certo. Fui pesquisando aqui e dali. E daí um dos erros que eu tava fazendo era de não curar na tábua. Daí ele não tava ficando o mesmo sabor que é o queijo serrano nosso aqui. Então aí agora eu tô acertando praticamente todos eles. De vez em quando faz uma coisinha diferente, dá uma diferencinha no queijo. Mas a maioria agora tá ficando todos bem parecido com o que é pra ficar. Então é isso aí, pessoal. A receita do queijo serrano é essa aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho e deixe seu like se você gostou do vídeo. E até a próxima! Tchau, tchau!